O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de eliminar e suspendeu o benefício de liberdade condicional de um ex-vereador do Rio de Janeiro, Cristiano Girão. Ele é apontado como o chefe de uma milícia que atua na cidade e foi condenado por formação de quadrilha e crime eleitoral. A decisão é do ministro Gurgel de Farias. Com o eliminar, o miliciano volta a cumprir pena em regime fechado no Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia. O cancelamento do benefício impede que Girão seja transferido para o Rio de Janeiro. Segundo o juiz Eduardo Berg, da vara de execuções penais do Rio de Janeiro, Girão poderia voltar a atuar na quadrilha de milicianos caso retornasse ao Rio. A liberdade condicional de Girão havia sido concedida no mês passado após o acusado ter alcançado o tempo exigido para a progressão de regime. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Banco do Brasil terá que indenizar um menor por dano moral por causa de saques indevidos em uma caderneta de poupança. O repórter André Giusti tem mais informações. Boa tarde, André. Boa tarde, Erika. O caso aconteceu aqui no Distrito Federal. Os saques foram percebidos pela mãe do garoto. Ela reparou que o saldo não batia com o histórico dos depósitos que foram feitos. A mulher tentou buscar explicações e a correção dos saldos junto ao Banco do Brasil, mas não teve sucesso. Então, entrou na Justiça. O Tribunal do Distrito Federal reconheceu o prejuízo material no valor de R$ 390,00, com correção monetária e juros, a contar da data dos saques. Mas entendeu que o transtorno não ofendeu a dignidade do menino e negou a indenização por dano moral. Aqui no STJ, a maioria dos ministros que cuidaram do caso aceitaram o recurso da mãe do menor e reconheceram que houve, sim, dano moral, já que os desdobramentos ultrapassaram o mero aborrecimento e o incômodo, pois o Banco do Brasil não resolveu logo o problema. Por isso, além do ressarcimento dos valores sacados, o Banco do Brasil deverá pagar R$ 5 mil de indenização ao menor. Eu volto com você, Erika. Obrigada, André, pelas informações. Obrigada, André.